A terceira idade já chegou, ele tá um pouco abatido, debilitado, vem pra cá, vamos fazer assim, ó, fiquem. Você consegue levantar aí, ô? E o velho ali? O velho ali tá numa peiga, cara. Você consegue levantar? Já recupera aí. Já... É... É que te pera mesmo! É caro rápida, é caro rápida! Olha lá, cheio? Fala cheio! Ó, ó... Já sente! Olha cachaça! Só para relatar, lá ao fundo, a Lagoa, a Lagoa, e lá mais ao fundo, o Náutico, e é aqui onde nós estamos. Deu 26 km. 26 km por enquanto.